E aí, molecada, vamos ver as pessoas das mobiletes, olha, essa mobilete do tiozinho está bonita, hein? Está bonitona a mobilete, hein? É nóis, César. Minha linda sal! Vamos dar uma voltinha aí, tem uns dias sem andar de moto, quase 20 dias sem andar de moto, molecada, cês sabem o que é isso? 20 dias sem andar de moto, meu Deus do céu. A moto está fina, no... A mulher vem jogando para cima, meu Deus do céu. Olha o piloto de reta, uuuuuh! Tão os otários! Tão os otários aí xingando, velho. Ai, piloto de reta, ai, piloto de reta! Eu, pelo menos, não fiz curtinho para fazer curvinha. Ai, ai, ai! Bota os caras de São Paulo aqui para o Paraná, para você ver. São todos pilotos de reta. Sanga, moda, sanga, 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 sanga. Salve, três telhas, nóis! Ó, piloto de reta, não sabe fazer curva, ó, velho. Ó, ó lá, piloto de reta. Uuuuh, fiz curva, velho! Ah, piloto de reta! Ah, hahahaha! Ah, joutinho! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nossa, como que você preveu que ia fechar, senão leve o outro semáforo ele fechando. Olha, a gente já fechou aqui, ia fechar, filho. É isso aí, né, molecada? Vai pensando que é fácil. É fácil não. Você acha que é fácil esse piloto de reta? Vou lá pra São Paulo esse piloto de reta. Lá só tem retão. Eu colo 299 nessa porra aqui. Mentira, ela crava 250 só. A gente vai lá rematear ela pra andar na seta de São Paulo da 250. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galerinha. Vamos cortar vídeo por aqui. Eu cheguei aqui no vídeo e fui. Eu não vou ficar um vídeo muito longo, porque esse aqui não vai ter plástico, vai ser assim mesmo hoje. Ai, queira!